Bom dia, como já apresentado, meu nome é Maurício Barros, sou engenheiro sênior do Complexo Vargem Grande, e hoje vou apresentar aqui um dos trabalhos que nós realizamos nesse último ano, que é Construção do Caminho para o Valor P2V do Complexo Vargem Grande. Esses estão listados aí os nossos colaboradores e autores desse grande projeto. Vou passar brevemente pelos tópicos de contextualização, identificação, análise e comprovação, metodologia, resultados e discussões, além das conclusões. Contextualizando, nas nossas operações da Vale, nós temos três corredores, o corredor Norte, o corredor Sul e o corredor Sudeste. O Complexo Vargem Grande está posicionado como o terceiro maior complexo operado dentro da Vale, que se estende desde Itabirito, Nova Lima, Rio Acima e Minas Gerais. Identificando e desdobrando os nossos problemas, nós temos que o Complexo Vargem Grande, assim como os demais complexos do corredor Sul, nós temos um grande desafio de rentabilidade, devido à complexibilidade das nossas operações e restrições relacionadas a rejeitos, descaracterizações de barragens, licenciamentos ambientais e sociais, nos posicionando em um cenário ainda mais desafiador, em virtude aos demais corredores das nossas operações. Dessa forma, é necessário uma análise dos ofensores e, dentro da cadeia, mapear todas as iniciativas que vão adicionar valor ao negócio, desde a fase de geologia à fase de logística. É necessário também um caminho para geração de valor dentro do Complexo Vargem Grande, que vai desdobrar desde uma revisão dos ativos até o plano diretor. No gráfico, a gente pode ver a nossa oscilação do preço de minério de ferro desde junho de 2022 a junho de 2023, mostrando que nós precisamos nos tornar competitivos em qualquer cenário de preço. Então, nós elaboramos um mapa de gargalo. Aqui a gente mostra mais detalhado como que funcionam as nossas operações dentro do Complexo Vargem Grande, no qual nós temos, ao lado esquerdo, o eixo pico, ao lado direito, o eixo Vargem Grande, temos a questão nossa de expedição pelo Terminal Ferroviário de Andaime e temos também o nosso rejeito e balanço hídrico. Dessa maneira, um dos principais gargalos identificados estão atrelados à qualidade e variabilidade no eixo pico e também às questões de confiabilidade operacional no eixo Vargem Grande, além de grandes desafios com o nosso retorno de usinas a úmidos, que já operaram a úmido, mas devido às questões de barragem, nós tivemos que paralisar nossas operações e estamos, então, voltando a operar a úmido com Vargem Grande 1, com a ITMI, além também das nossas obtenções de licenças ambientais, que são essenciais para as nossas estratégias, não apenas nesse presente momento, mas também no decorrer dos anos seguintes. E a metodologia, então, aplicada, ela nos foi apresentada pelo nosso diretor Diogo Afonso e também aplicada no Complexo Paralpeba. Então, a nossa metodologia é o P2V, que é o Pathway to Value, que significa caminho para o valor. Nada mais é do que um direcionador de equipes chaves que vão englobar desde a operação, engenharia, planejamento, FP&A, além de toda uma cadeia para, dessa maneira, trazer essa ferramenta para visar a reorientação e maximização dos nossos valores dentro da operação. Então, para o Complexo Vargem Grande, essa metodologia, ela foi e é essencial na capitalização dos nossos projetos para garantir o nosso aumento do VPL, visto o cenário que eu apresentei anteriormente, para garantir, então, uma melhor rentabilidade e ser competitivo em qualquer cenário de preço, em virtude da nossa complexibilidade operacional, baixa das nossas qualidades do produto. Então, são três pilares fundamentais dentro do P2V, que é a integração multidisciplinar, a maximização do valor e a otimização operacional e estratégica dentro da nossa companhia. Então, como que esse trabalho foi feito? Nós tivemos, então, cinco etapas, na qual nós começamos com um planejamento bem detalhado, fizemos um pre-work, fizemos todo um treinamento e capacitação do nosso time no que tange a cadeia de valor, fizemos, então, reuniões de brainstorming com priorização das iniciativas já existentes dentro do complexo e aquelas novas iniciativas que vão gerar maior valor dentro do nosso complexo Vargem Grande. Foi feito, então, um trabalho de cálculo financeiro para valorar cada uma das nossas iniciativas e, assim, nós priorizamos as principais iniciativas e colocamos elas nessa curva que vocês podem ver. Nessa curva, ela é sinalizada cinco principais pilares. Geologia e exploração, capacidade da reserva mineral, métodos e rotas, transporte e logísticas e o gerenciamento, no qual nós podemos observar que, quanto mais à esquerda, nós temos maior adição de valor dentro do negócio. Então, o P2V, ele vem a ser uma ferramenta para trazer à torno os principais ganhos através dos gargalos mapeados, com toda uma equipe multidisciplinar com o intuito de elevar o patamar do complexo Vargem Grande para o maior valor dentro da cadeia. Então, elas são distribuídas dessa maneira nesse gráfico. E aqui, a gente pode ver todas as nossas iniciativas distribuídas dentro desses cinco pilares. Então, a identificação prévia dos nossos gargalos ela é essencial para a gente poder construir e direcionar os esforços para mitigar os nossos impactos e também obter ganhos dentro da nossa produção. Então, todo o nosso trabalho, a gente levantou em torno de 46 iniciativas. Dentro dessas 46 iniciativas, 23 foram priorizadas, englobando a fase mina, usina, expedição, além também de iniciativas de gerenciamento. Cada um dos projetos, eles podem ser analisados em diversas perspectivas, como mostrado no gráfico, inclusive a questão de nível de ganho dos nossos trabalhos, maturidade e prazo para implementação. Aqui eu vou trazer apenas dois exemplos de um desses 23 trabalhos elaborados pelo P2V, onde um deles está atrelado à massa desmontada na região de Andames, na mina de abóboras, para entender um pouco desse trabalho. Atualmente, nós temos algumas restrições de lavra devido ao índice de vibração e o desmonte de explosivo próximo às barragens de Namisa e de Vargem Grande. Sendo assim, o projeto propõe, então, um direcionamento do ROM de uma região conhecida como Andame, no qual o material é mais friável, e ele, então, vai compor a alimentação da nossa usina de Vargem Grande 2, que é uma das nossas usinas que opera a úmido e produz Pellet Feed, melhorando, assim, a nossa performance operacional. Um outro exemplo é um trabalho da moagem em série e peneiramento de alta frequência também em Vargem Grande 2. A ideia do trabalho é a gente alterar o nosso layout da moagem de Vargem Grande 2 do circuito paralelo para o circuito em série, garantindo, assim, uma maior eficiência da moagem e utilizando também uma peneira de alta frequência para melhorar a qualidade do concentrado, além de possibilitar a segregação da sílica e uma melhor eficiência da moagem também no circuito posterior, que aí nós estamos falando da nossa pelotização. Então, nós temos potenciais ganhos em relação à taxa, maior eficiência da moagem com a redução de geração de expurgo, além de uma redução dos nossos consumos de reagentes. Então, todos esses 23 trabalhos acrescentados em um horizonte até 2040, nós estimamos, então, um aumento de 4% da nossa massa produzida e um ganho também de 7,5% do nosso EBITDA. Atualmente, todas as nossas iniciativas, elas foram calculadas de acordo com o VPL e também inseridas no Masterplan. Aí nós temos os dois gráficos, onde mostra o nosso ganho em relação à massa produzida de 4% e em relação ao EBITDA de 7,5%. Lembrando que esses ganhos estão sinalizados de 2024 a 2040. Dessa forma, nós entendemos, então, que as nossas operações do Corredor Sul encontram-se em um contexto de mineração urbana. Então, nós estamos ali frente a diversas comunidades dentro do Complexo Paraupeba e do Complexo Vargem Grande, atrelado ao fato das licenças ambientais e sociais. É de extrema importante a questão de continuidade operacional. Então, quando nós fazemos o mapeamento dos gargalos, a gente consegue identificar todas as restrições do processo produtivo e conseguimos direcionar valor às principais iniciativas. Então, a aplicação dessa metodologia, juntamente com a revisão de todo o nosso parque de ativos, e também gera o desenvolvimento de um melhor plano diretor, e é uma estratégia para a gente obter, de fato, um caminho para a criação de valor nesse presente momento e também no decorrer dos diversos anos. Então, fica aqui o meu agradecimento a mais de 30 áreas envolvidas dentro do Complexo Vargem Grande, mais de 150 pessoas participando ativamente na construção do P2V, mostrando que, sim, é possível nós conseguirmos construir uma mineração mais eficiente, mais segura e confiável. Obrigado. 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 Obrigado.